O que é isso? O que é isso? Lobo Eu sou uma arma de destruição maciça com esta merda Ui, o que é isto branco aqui? O que é isto branco aqui bro? Eu vou tentar pôr, mas eu acho que eles não geram Penis, eu acho que não vai chato Eu acho que não dá, não, eles não deixam Chato, eles não deixam bro Como é que ele vai trocar por um Lobo? Muitas graças oficial, isto é para almoçadas Eu vou ser muito perigoso com isto chato Eu vou ser muito perigoso Vamos procurar para perdas no vídeo do window bro Pô lá andar de cavalo e o caralho Eggplant? Eggplant? Peraí Eggplant Bro, isto aqui mano Isto aqui mano Eu acho que já vi um destes naqueles sites bro Naqueles sites assim meio manhosos, acho que já vi mano O window está fedido Será que eu consigo pegar neles os dois? E dizer assim kiss Hey yo, peraí Houve aqui uma química bro Peraí lá Make them kiss Oh meu Deus! Eu não acredito mano Diz-me que isto... Do nada mano viraram... Não... What? Não... Ei... Oh foda-se mano É na merda bro Grande pizza bro Estas são as variações mano Não... Não... Like cowboys Diz-me que eu estou a ficar com cowboys Cows? Que é isto mano? Que... What the fuck mano? Tô... Tô perdido mano Que é isto? Yo mano... Este fotógrafo está todo cego mano Isto não faz sentido nenhum Give them a cowboy hat Não dá mano Eles não podem... Eles não podem... Porquê que eles trocam as pessoas? Holding a wedding ring Está-lhe a pedir em casamento o window bro Espera, espera, espera Não isto está horrível mano Espera... Eles vão casar mano Testo de gravidez Oh shit Pregnancy test Oh fuck Tu és fudida Maria Eu não acredito mano Numeiro... Numeiro o que é isto bro? Isto é positivo bro Isto é mais... Isto é mais legítimo É que o que é um preservativo Espera... Condom... Ah não deixa bro Não deixa Butt plug Window vai-te matar Isto é na boa Isto é tranquilo Supository Ai é bro Vai ser um supositório Agarrar um comprimido a pôr no cu Numeiro Abre as bordas bro Que é isto mano? Yo Calma lá Isto aqui é um termó... Isto aqui é o das hemorroidas Isto é para as hemorroidas Um bacalhau Não mas tem que ser outra coisa mano Tem que ser uma régua Redbull Não 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 Uma colher de pau Expande a imagem Não dá eu tirei daqui olha Ah sim Isto por acaso deixa Deixa expandir a imagem Espera lá Pois deixa Acho que é só aumentar o canvas né Espera aí Imagem, ajustes Já podemos brincar um bocadinho Mas não podemos brincar muito Ok agora podemos chegar aqui Fazer isto Estamos para automático O que é que acontece bro? What the fuck bro? Isto gerou mesmo Yo isto é assustador Esta merda gerou mesmo O fundo parecido bro O que mano? Ai que medo Ok agora chato Acho que agora já conseguimos E pô-lo a segurar efetivamente Alguma coisa maior Holding Sausage Ok estou a ficar com medo mano Isto não faz sentido nenhum Esta merda está toda cega Isto está tudo fudido bro Live daí uma upa? O que é que se passa? Ela está em live? Ok podemos chacar uma tumba daqui mano Espera Espera Eu vou preso Depois deste chato eu vou preso mano Eia Hahaha Não espera É que ela ficou bem Ela ficou bem molhada mano Não 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 Mas tu me piaçava Eia espera lá Espera lá Põe o que é chato aqui? Mano é a minha primeira coisa a comer a cabeça É uma picha mano Mangueira Hose Vai ser uma mangueira bem pequenininha bro Também se calhar até é accurate né? What the fuck? Aí está a sair do corpo dele mano Uhhh Não 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 gostei Baby Mano vai ficar bem estranho o bebé Mano isto é mamão de bebé Que está... What the fuck? E se eu fizer aqui shit mano? Merda tipo poop É assim já aparece um bocado Não deu Ei que merda Garbage? Garbage Estou a comer lixo bro Estou a cozinhar lixo mano O que é que temos para comer? Uhhh E aqui pomos o que? O que é que vocês tinham dito para pôr bro? Como é que se diz piaço? Como é que se diz um desentupidor em inglês chato? Ei isso é plunger What the fuck is this mano? Mano é que assim a faca já era fudido Mas temos que pôr alguma coisa bro Snake? Vou pôr snake Tudo o que for... Codfish Pode ser assegurar um peixe bro Mas porquê que a Upa estava a olhar para o que ele estava a fazer? Nós temos que construir uma história bro Eia what the fuck? Porquê que este peixe está a abocanhar aí um tubo qualquer bro? Isto é um bocado estranho Cigarette O Rafa mete um teste de gravidez Eia Chegando a night bro Eia que puta de cigarro mano Chegou o window Foda-se mano o que mano? Youtubers fazem festas ilegais E fumam cigarros ilegais também Vamos pôr aqui pregnancy test Vamos trocar isto por um teste de gravidez Tá aqui Tá ali Eu não acredito Vou pôr lá a sorrir Smile Ela vai estar a sorrir mano Eia que estranho Xi ok Ui Pera tomas este Ei vai Mano calma lá Calma lá Ela está tipo Por isso é que ele tinha que estar a segurar outra merda aqui mano Window de camisa aberta Com uma tatuagem A dizer assim I love Upa bro Make the shirt open Pera aí Wtf Ah ok aqui está E agora I love Upa Ali bro A Upa careca Wtf mano Não isto não funciona mano Isto não funciona isto está horrível Geoduck O que é que é um geoduck mano Oh Está a segurar um patinho bro Ei é tão fofo bro Este aqui ficou bem perfeito mano Olha aí Ok Agora segurar Holding Vai arroz de pato Ei vai vão Ela está a olhar Ela está assim Vou te comer todo filha da puta Eu vou pôr aqui tipo um pato a espreitar Que já lá está dentro bro Duck picking Oh não Oh não Porquê que o Rafa está com teste de gravidez Oh não o pato está ali bro Está ali o patinho mano Eles vão matar o pato bro Está ali a mãe dele A mãe dele está ali bro Não Mano o Rafa está um bocado triste agora E está sem dentes também O Rafa ficou um bocado sem dentes Estava muito feliz viu que deu positivo Mano ganda merda bro Espera isto é o photoshop Eu acho que vou pôr aqui Toda esta bancada Eu vou alterar E vou pôr tipo sei lá mano O que é que eu ponho aqui Ah eu substituí isto porquê chato Por uma merda muito má mano Uma merda horrível Coffin E é que o caralho Ei Ela está com um pato no prato bro Slaughterhouse Ei Slaughterhouse O Rafa A mulher acabou de dizer que ela está à grávida Ele tipo fã Eu vou preso mano Eu acho que vou preso Ei Ah mãe Espera cá mãe Ai Não 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 É que é que o caralho Isto está muito agressivo bro Isto está muito agressivo Esquece 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 Banido bro Acho que vamos parar chato Acho que está bom Fomos muito longe bro Deixa-me tentar gerar a cara do window É a ultima coisa que eu vou fazer mano E agora vamos lá ver se esta merda gera Automático Vai ser automático Só automático Twitch Prime E ai Ai este parece Oh este é mais ou menos parecido Olha que este é mais ou menos parecido Mano Com quem é que eles estão mano Eu não conheço esta pessoa bro What Window depois das drogas Ai mano Ok chato Nós vamos divertir mais com isto Ok Nós mais tarde Voltamos a pegar nisto Agora estou no perigo Vamos só focar com esta imagem aqui Só do window A pôr isto na boca bro Eu era gajo de mandar esta imagem ao window Querem que eu mande? Sem contexto chato Só assim mano Só tipo Bro what? Isto és tu? Vou lhe perguntar mano isto és tu? Mandaram isto bro Isto és tu? Eu quero o que é que ele vai dizer mano Ai que o caralho Ele disse bro foda-se Filha da puta do photoshop Olha aqui chato Eu ta... Eu vi esse frame quando tava ao meu vídeo Vencei que podia dar merda Uma hora depois Tauas Esquece mano Esquece Ele é que não sabe O resto nós não nos vamos dizer mano O resto depois se quiser vem ver a live Infra do app Estas filmadas Tchau.